Aniversário aqui do João Pedro, 7 anos de idade, aqui na Show da Pizza, organização da festa do Crispon, aniversário do João Pedro. Ah, do show, subindo o Gil de Contabilidade, subindo o Gil de Contabilidade, aqui na Show da Pizza, organização da festa do Crispon, a Rude Show. João Pedro, aí o tema do Reisado, 7 anos de idade, a Rude Show, 2020, a Rude Show, registrando aqui os momentos do João Pedro, aniversário, 7 anos de idade. Deus abençoe aí o João Pedro, em 2020, na Rude Show, Gil de Contabilidade, na Rude Show. A dança do Boi. João Pedro, aniversário, tá show, tá bom? Tá gostando, João Pedro? Show, né, João Pedro? Isso tá? João Pedro, Boi, Ceará. Ah, Rude Show. Rude Show. Ah, Rude Show. É o Boi, Ceará. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.